Fim dos Virginianos aqui ao nosso canal. Muito obrigado pela sua visita. É novo no canal? Se inscreva, dê seu like, compartilhe nossos vídeos, como também ative o sininho. Por quê? Todo mês saiba que nosso canal aqui vai ter previsões para seus signos. Então, receber notificações, ok? E sempre saiba que nosso canal são dois vídeos. Eu sempre explico isso. Você pode procurar. Se tiver o primeiro, você pode ir para o segundo. O segundo tem o primeiro, ok? Para saber as suas previsões, para não ficar extenso o vídeo, né? Então, vamos saber agora como é que será o amor para você aí. Como é que será o amor aí para você, Virginiano, nessa primeira e na segunda semana do mês de maio de 2019. Vamos lá. Primeira. Segunda. Saiu a carta da lua. E a carta aqui do buquê. Primeira semana de maio saiu aqui a carta para você, Virginiano. No amor, saiu a carta da lua. A carta da lua, ela fala assim, né? Coisas ocultas irão ser reveladas. Boas ou ruins? A gente está falando assim, né? Enquanto casal. Então, é o seguinte. Geralmente, são coisas boas, né? Que tendem a você crescer. Aprender com isso, né? A saber lidar. Então, é o seguinte. É o melhor momento para o casal enxergar os limites para não sofrer, ok? Então, é o momento do dois se conhecer para se fortalecer mais, né? Apesar de segredos revelados. E aqui, na segunda semana, saiu a carta do buquê. A carta do buquê, ela fala assim, né? É o momento de tranquilidade que você está vivendo em paz interior. Pode até os solteiros também. Quer dizer, é muito amor em sua vida. De repente, os solteiros, para aparecer alguém, você está radiando tanto amor, que pode atrair amor, ok? E para o casal, aí, também a mesma coisa. É muito amor na vida de vocês dois, né? São tanta energia que vocês verão aí realizados diversos planos. E sonho na vida dois, aí, ok? De repente, eu estou planejando aí a aquisição do imóvel, né? Ou se não, eu estou planejando até me afirmar o noivado, o casamento. É um momento aqui para você, interessante para você aqui, virgem, ok? Nessa segunda semana de maio, meu amor. Vamos saber aí como é que será trabalho e finanças para você, virgemiano. Primeira, segunda semana de maio. Primeira, segunda, carta do trevo e a carta aqui da cegonha. Na primeira semana saiu aqui um trabalho para você, virgem, saiu a carta do trevo. Ela fala sempre assim, ela representa obstáculos a ser superado, né? Então, cautela aí no trabalho, né? Cautela. Serão passageiros com soluções que servirão, né? Os problemas servirão de aprendizado na sua vida. Então, terá sorte para passar pelas dificuldades, né? E a esperança para alcançar algo melhor. De repente, você está num emprego que não se encontra bem, né? Ok? É só um momento passageiro. E aqui, para representar bem isso aqui, os obstáculos a superar, aí vem a carta da cegonha aqui para você. Ela representa o quê? Novidades em sua vida. De repente, aqui uma transição, né? Você não está bem em algum local aí. De repente, pintar aí o quê? É o seguinte. Ela fala que novidades em sua vida prometem sucesso e alcance de algo muito bom a ser vivido. E acontecerá de forma inesperada em sua vida. Ok? Então, de repente, aí uma mudança de emprego. Ou até mesmo você que está desempregado, surgiu uma oportunidade para você, mas que promete sucesso, viu? Então, os obstáculos, ele vem com um aprendizado. De repente, aqui, você vai ver realizado algum sonho seu, algum novo e que você vai alcançar o seu sucesso. Quando a gente fala em sucesso em relação ao trabalho, a gente sempre fala que o financeiro tende a melhorar, ok? Novos ganhos extras nas nossas vidas, ok? Vamos saber agora como é que será a saúde nessa primeira e segunda semana de maio, virgem. Primeira, segunda, carta do homem e a carta do livro. Então, aqui na saúde para você, essa carta do homem, ela favorece os homens do signo de virgem, os virginianos. Então, é um momento que você está com muita vitalidade, muita energia, né? Então, bem espiritualmente. Então, com certeza, é um momento que você está pleno de saúde. Aqui, a carta do livro, ela fala também de exposição, né? Ela fala de exposição, você disposto. Apesar que você pode passar por alguns check-ups, né? Nada muito sério, assim, de sinais no corpo seu, assim, de um pouco de cansaço, né? Mas aí você verá que, né? Você pode tirar isso de letra, né? Com exercícios, mudança de dieta. Mas, no sentido, né? Você está pleno, né? Tanto espiritualmente, mentalmente e fisicamente, aí para você, fechando a saúde no primeiro e segunda semana do mês de maio, virgem. Então, é o seguinte, você já vai ver aqui no final desse vídeo, o chamado para você ir para o segundo vídeo. Muito obrigado pela sua visita, virginiano. Vamos para o nosso segundo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.